Fui jantar na casa do ex Acho que ele se arrependeu Eu comi tanto que me encheu Aceitei o que ofereceu Que cheiro é esse? Eu vi um barulho alto, um fedor de peixe Corri pro banheiro, é culpa do aceite Fui cagar, perdi minhas pregas Sinto o filho, eu joguei papel Desentove o cocô, foi tão forte Me arrombou, eu quase pari Desentove o cocô Desentove o cocô Desentove o cocô, foi tão forte Quase a mesma dor de bari Desentove o cocô Desentove o cocô Desentove o cocô, foi tão forte Me arrombou, eu quase pari Desentove o cocô Desentove o cocô Desentove o cocô, foi tão forte Quase a mesma dor de bari Desentove o cocô Desentove o cocô Deu errado, inundou o chão Pra descer eu botei sabão Comecei a rezar, ajuda meu Deus do céu Deu um barulho, a bosta Deu um barulho, a bosta desceu Que cheiro é esse? Houve um barulho alto e um fedor de peixe Eu corri pro banheiro, é culpa do aceite Eu fui cagar, perdi minhas pregas Sinto bingo, joguei papel Desentove o cocô, foi tão forte Quase a mesma dor de bari Desentove o cocô Desentove o cocô Desentove o cocô Foi tão forte, quase a mesma dor de bari Desentove o cocô Desentove o cocô Desentove o cocô Foi tão forte, me arrombou, eu quase pari Desentove o cocô Desentove o cocô Desentove o cocô Foi tão forte, quase a mesma dor de bari Desentove o cocô Desentove o cocô Era marrom, bem marrom e viscoso Já tô contando demais assim E agora eu tô bem feliz e solta Tomei laxante da Jequitim Desentope o cocô, planta forte me arrombou Eu quase pari Desentope o cocô, foi tão forte Me arrombou eu quase pari Desentope o cocô, foi tão forte Quase a mesma dor de pari Desentope o cocô, desentope o cocô